E o que que você vai dizer? O boi, o bezerro, caiu no poço, no buraco. Você vai deixar lá? Não. Mas tem gente, como falaram a Jesus, nos dias dele, que ficaram zangados com ele, porque ele curava os doentes e não queria saber nem quando podia. Por quê? Porque a religião tinha estabelecido que até para curar as pessoas tinha que ter dia e hora marcados. Mas o evangelho não conhece essa agenda dos homens que dizem que tem dias para Deus fazer milagres, e tem dias para a gente ser melhor, tem dias para a gente fazer o bem, tem horas para a gente fazer o bem. Não é o tempo todo, o dia todo, toda vez que a gente vê a necessidade, como o evangelho diz. Eu aposto no João que diz, se você passar e você vir o seu irmão em necessidade, Se você sabe, vê e enxerga, e seus braços alcançam e você não fizer nada, como é que pode permanecer em você o amor de Deus? Como pode permanecer em você o amor de Deus? Se você ver, você sabe, você pode, você enxerga, você alcança. E você não faz nada porque disseram ou teve temores de ser mal interpretado, de ser julgado como uma pessoa que queria parecer e porque não fez junto com os outros. É a mesma coisa de não pegar o dinheiro separado, por exemplo, para o dízimo, na paróquia, na igreja, e não usar diante de uma necessidade enorme que você enxerga, às vezes na sua parentela, na sua família, às vezes dentro da própria casa, ou às vezes junto a um ser humano. Você viu e enxergou e você sabe que com o dinheiro que você tem, você salvaria a vida dele. Mas não pode, você tem que botar o dinheiro no gasofilácio, senão Deus não vai ver, não vai gostar, não vai contabilizar e você está perdido. Por que você crê numa mentira dessa? Foi esse tipo de mentira e foi esse tipo de ação praticada por Jesus contra essa mentira é que se somou para levá-lo à morte, praticada pela religião que quer controlar a Deus até na hora de curar. Em nome de Jesus, hoje é o dia para colocar fim nessa paralisia na sua vida. Com a graça de Deus, você está sendo puxado desse poço, que está botado do lado de fora para começar a viver, sem mais as ditaduras dos que determinam até quando, que dia, que hora, as doutrinas de como é que você pode ser salvo, quando que você vai ser salvo, que dia que você pode ser salvo, e só pode ser salvo se ouvir uma mensagem, e só pode ser salvo se botar o dízimo na hora certa, e você para com isso. Em nome de Jesus, chega! Tchau, tchau!